Ando devagar porque já tive pressa Levo este sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito pouco sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das matas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Vou tocando em frente Vou tocando dia pela estrada De estrada eu vou De estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama o dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro e um vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada um de si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir 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 É preciso a chuva para florir